Oi, eu sou a Paula e esse é o Chuchu. E hoje o que eu vim fazer? Eu vim mostrar como faz o nosso sopa. Não é, Chuchu? E a sopa vai ser feita onde, Chuchu? No forno. Não, no forno não, no fogãozinho. No fogãozinho do senhor veio. Dentro da pizzaria. O nosso forno da nossa pizzaria pangato. Apagado. Apagado, Chuchu? Sim, tá apagado sim. Enquanto eu faço a sopa, o Chuchu vai buscar o que, Chuchu? Pão. Pão pra comer com o que, Chuchu? Banana não com a sopa. Havaí, cheio de graça. E vamos lá. O nosso fogareirinho do senhor bem. Como eu disse, a gente está morando no senhor bem. Só que a gente vem cozinhando aqui e eu ainda não tenho a alma do senhor bem. Fogo aceso, fomeu, feixe, cebola e mexe. Refoga a cebola, delícia. Ai, que cheiro bom. E lá dentro. O Chuchu macho. Chegando com o pão, não é, Chuchu? Foi caçar. Foi caçar. Foi caçar pão? Foi. Foi. Nossa, obteve sucesso? Sim. Frango. Uma mão só não dá, né, Chuchu? Dá, Chuchu falou que dá. E você vai mexer, mexer, mexer o franguinho? É de rosa. Ele fica criança. De branco. Ele vai ficar de radinho. Aí é hora de colocar os legumes. Batata. Mão de oquinho. Vagem. Tudo isso. Tenoura. Picadinha. E lá vão eles pra canela. Tudo lá dentro. Agora é só colocar água. Dois dedinhos acima da quantidade de legumes que tem. E deixa ferver. Quando sentir o cheirinho, você desfile. E manda pro bucho. Panela cheando. Chuchu aguardando. E... Vá lá. Sopa. E chuchu com a calça de coração. Olha o charme. Olha o charme. E chuchu com a calça de coração. Colocando pequenas porções de sopinha. Pumozinho, né, Chuchu? É. Vamos tomar sopa? Vamos. Chega. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.